Pecador Pecador, agora é tempo de pensar e de temor Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador Serve a Deus, despreza o mundo, já não seja pecador Neste tempo sacrosanto, o pecado faz horror Contemprando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Contemprando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Vais pecando, vais pecando, vais de horror e mais horror Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador Filho, acorda dessa morte, já não seja pecador Passam meses, passam anos, sem que busque teu Senhor Como um dia para o outro, assim morre o pecador Como um dia para o outro, assim morre o pecador Pecador, arrependido, pobrezinho, pecador Vem à praça, te contrito, com teu Pai, teu Criador Vem à praça, te contrito, com teu Pai, teu Criador Com paixão, misericórdia, fuge e pedimos, Redendor Pera virgem mãe das dores, perdoai nos Deus de amor Pera virgem mãe das dores, perdoai nos Deus de amor Pecador, agora é tempo de pesar e de temor Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador Deste tempo sacrosanto, o pecado faz horror Contemprando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Contemprando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Vaz pecado, vaz pecado, vaz de horror e mais horror Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador Filho, acorda desta morte, já não sejas pecador Passam meses, passam anos, sem que busque teu Senhor Como um dia para o outro, assim morre o pecador Como um dia para o outro, assim morre o pecador Pecador arrependido, pobrezinho pecador Vem à praça de contrito, com teu Pai, teu Criador Vem à praça de contrito, com teu Pai, teu Criador Com paixão, misericórdia, vos pedimos retentor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pecador, agora é tempo de pesar e de temor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Neste tempo sacrosanto, o pecado faz horror Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador Vais pecando, vais pecando, o pecado faz horror Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador Passam meses, passam anos, sem que busque teu Senhor Como um dia para o outro, assim morre o pecador Com paixão, misericórdia, vos pedimos redentor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Pela virgem mãe das dores, perdoai no Deus de amor Tja não sejas pecador